Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez à minha cozinha e atendendo a muitos pedidos, no vídeo de hoje quero ensinar vocês a fazer a forminha caseira para os canudinhos. Eu postei o vídeo agora na última segunda-feira e vocês me pediram muito para ensinar como que eu faço as forminhas utilizando latinhas de cerveja, refrigerante, então vamos aprender? Trouxe vocês aqui bem pertinho para ver como eu vou fazer. Você vai precisar de latinhas, pode utilizar a latinha que você tiver aí disponível, tá? E uma tesoura. Aqui gente, ó, eu vou começar retirando a parte de cima e o fundo da latinha. Com a tesoura mesmo eu já consigo fazer esse corte, ó. Já fiz um buraquinho e agora vou cortando até retirar. Faço a mesma coisa aqui do lado de baixo, ó. Cortei, dou a volta e retiro todo o fundo. Agora aqui, gente, ó, fica todo picotadinho. Precisa ter muito cuidado para não se machucar. O que eu vou fazer? Amassar, ó, deixei ela bem amassada. Cada latinha rende duas forminhas. E eu vou tirar aqui, ó, mais uma beiradinha para deixar ela bem retinha. Tirar toda essa parte picotada aqui. Ó, bem retinha. Bem retinha. Agora aqui, gente, ó, já separei em duas partes. Venho com a tesoura e vou arredondar aqui as pontas, ó. Tiro todo esse bico. E vai ficar assim. Agora, vou lavar e enxugar bem. Latinha lavada e seca. Agora aqui, gente, ó, o que eu vou fazer? Esse lado que tem a cor vai ficar para o lado de dentro, tá? Então, eu venho aqui, ó. Segura aqui com a ponta do dedo e começo a enrolar. Como se eu fosse fazer um cone, ó. E vou fazer isso até terminar aqui, ó. Enrolar toda a latinha. Quando eu solto, ela não fica muito fechadinha. Aí, o que eu faço? Com a tesoura fechada, eu coloco aqui dentro e dou uma apertadinha, ó. Vou rodando. E deixo ela bem fechadinha. Depois, é só retirar a tesoura. Ó. E eu já tenho a minha primeira forminha. Lado da tinta para dentro. Vou fazer um cone. Enrolei, soltei, ficou largo, ó. Venho com a tesoura. E aperto. E tenho mais uma forminha. E é assim que você vai fazer com todas. Já fiz vários modelinhos aqui para ensinar vocês como fazer as forminhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Para manter aqui a sua forminha, gente, porque não precisa de você jogar fora. Você faça os canudinhos, frita, retira a massa. E depois, eu costumo fazer assim. Coloco numa bacia com água morna e detergente. Coloco todas as forminhas, só dou uma chacoalhada e enxago. Coloco elas para secar e depois guardo. Para não ter que ficar fazendo as forminhas sempre que der vontade de fazer os canudinhos. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia. Se gostou, façam. Se fizer, não esquece de deixar para mim aquele like. Compartilhar esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp com a sua família. E se ainda não é inscrito aqui no canal da Lissa, inscreva. Ative o sininho de notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. Vou deixar aqui embaixo a minha fanpage lá no Facebook e meu Instagram. Espero vocês lá também. E agora, eu vou ficando por aqui. Aquele beijo dali. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.